E aí pessoal, beleza? Bom, mais vlogger impossível, né? Gravando vídeo, segurando a GoPro assim, mas na verdade eu precisava explicar pra vocês que essa é a maneira mais simples que eu tenho pra informar vocês aqui. Na verdade eu tô até gravando aqui com a máquina ao fundo. Galera, é o seguinte, essa é a primeira terça-feira que não vai ter o Cabulosa Aventuras desde que a gente começou a fazer os vídeos com o Giovanni. Então eu quero explicar um pouco pra vocês o porquê que não vai ter o programa e mais ou menos a situação geral. Bom, Cabulosas começou uma ideia aí entre eu e o Giovanni lá em Curitiba, a gente resolveu fazer, na verdade fazia muitos anos que eu queria fazer algo parecido, eu simplesmente não tinha os equipamentos ou com quem fazer. E eu tava morando em Curitiba na época, então beleza, a gente começou a fazer o programa, mas logo na sequência eu já tive que mudar pra Londrina. Isso significa que na situação atual, pra gente conseguir fazer o programa, basicamente eu dependo de patrocínio e no momento a gente não conseguiu fechar um novo patrocínio, outras pessoas que já nos patrocinaram, no caso a Forfã, já nos patrocinou, ainda tem interesse em patrocinar a gente, é uma questão temporária, mas a gente sabe que é difícil fechar um patrocínio fixo, já que pra eu gravar o Cabulosas eu preciso ir pra Curitiba, então tem por enquanto no mínimo essas despesas de viagem. Por enquanto não vai dar, então esse é o primeiro fim de semana que a gente tem uma terça-feira aí sem o programa. O que eu queria falar é o seguinte, basicamente a gente não tem uma estrutura no momento então pra garantir que o programa mantenha essa continuidade aí de toda terça-feira, mas quando existirem novos episódios, eles serão publicados na terça, tá? O que eu posso adiantar é o seguinte, a gente vai ter um período aí sem a gravação de novos programas, no entanto, já tá assim, praticamente confirmado, passagem comprada, que eu vou estar no Cacompe, que é um torneio que vai acontecer em Brasília, vou colocar na descrição do vídeo aí o link pra página do Facebook com toda a descrição do torneio, o Daiminion, o melhor guile do mundo, vai estar aí, e a gente já confirmou a gravação com ele, também o Chuchu vai estar por lá, já confirmamos a gravação com ele também, se tudo correr bem na viagem lá pra todo mundo, e eu tô esperando, vou cobrar aqui, tô esperando a confirmação do Keoma também, então se rolar, beleza, a gente vai ter esses três lá, são seis programas, Giovani vai pra Brasília também, o campeonato acontece no dia 15 e 16 de novembro, tá? Lá em Brasília, já tá tudo certo, então, a gente não tem programa nessa terça-feira, não sei como vai acontecer até as próximas terça-feiras, antes do torneio, queria compartilhar com vocês também que eu passei por uma situação de saúde que eu vou ter que fazer uma cirurgia aí nesse fim de ano, ela provavelmente acontece em novembro também, depois do torneio, então a gente tem alguns problemas aí, os problemas cabulosos, né, pra manter o Cabuloso Aventuras, eu só queria deixar esse update pra vocês, eu quero muito agradecer todo mundo que tá comentando nos vídeos, que se inscreveu no canal, muito obrigado pelo apoio aí, vou tentar organizar mais tutoriais, mas galera, a gente sabe, meu canal é pequeno, falei, a gente sabe várias vezes, né, eu faço quando dá os vídeos, eu e o Giovani se esforçou muito pra conseguir fazer esses nove vídeos aí, principalmente o Giovani mais participa, o Giovani é mais da zoeira, mas eu fui atrás, a gente investiu em equipamento, eu chamei o pessoal aqui em Londrina, gravei com o Fabinho, como deu, mas essa terça não vai rolar, vou me organizar, a gente vai conversar com novos patrocinadores também, pra garantir sempre que tenha mais cabulosas, mas por enquanto, esses de Brasília já estão planejados, eu tô com passagem comprada, preciso agradecer muito a comunidade de Brasília aí, que permitiu com que isso acontecesse, mas nessa terça é isso aí, vocês ficaram só com a minha cara nessa GoPro emprestada, que aliás é um dos próximos investimentos aí, a gente vai se organizar pra conseguir uma câmera nova pro programa, e é isso aí, vou finalizar o vídeo aí, colocando uma fichinha pra vocês aqui, do Super Turbo, por enquanto sem cabulosas, mas cabulosamente de Feilong, galera, mais uma vez, muito obrigado por apoiar o canal, tamo dando esse vacilo aí, mas vamos correr atrás pra voltar com todo o poder cabuloso, não é não Feilong, não é não Feilong, tá sem áudio né, só pra vocês ficarem mais felizes, vamos terminar com áudio então, falou, valeu! tchau, 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 tchau!